Na hora de comprar um eletrodoméstico, é comum o vendedor oferecer a chamada garantia estendida do produto. Mas cuidado, esse serviço tem sido alvo de muitas reclamações, tanto que em Minas Gerais ele foi proibido. Dona Neiva comprou um computador e optou pela garantia estendida. Quando o equipamento deu problema e Dona Neiva precisou da garantia estendida, ela nada serviu. Tinha assistência, mas era uma assistência bem complicada. Eles pegavam o material, mandavam não sei se para Goiânia, uma outra cidade. Se você me perguntar, você faz garantia estendida hoje? Não faço, para mim não é vantagem. Você tenta brigar e infelizmente no Brasil você já viu o que é lei e o que é, né? Então você tem que ficar indo em Procon, brigando, voltando e às vezes o custo-benefício do tempo que você perde, às vezes você acha que não vale a pena. Para este especialista em direito do consumidor, a garantia estendida é um seguro para o produto e que merece cuidados. A garantia estendida é a contratação de um seguro num prazo superior a essa garantia ofertada pelo fabricante. Quando ela é vantajosa? Primeiro que ela tem que ser informada a sua contratação. Segundo, tem que ser informada quais são as coberturas. Terceiro que o consumidor, antes de contratar, tem que verificar se na cidade dele tem as assistências técnicas nomeadas por essa seguradora para lhe prestar o serviço. Em Minas Gerais, uma mulher comprou uma televisão. Dois anos depois, o aparelho deu problema. Como estava dentro do prazo da garantia estendida, ela mandou para assistência técnica. Quatro meses depois, o aparelho ainda não havia sido consertado. Diante da demora, ela desistiu e acabou comprando outra TV. Com isso, a promotoria mineira de defesa do consumidor proibiu a oferta de seguros e de garantias estendidas nas 13 maiores lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos de Minas Gerais. A decisão cautelar do PROCON estadual foi enviada para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Os estados já receberam e cada um efetivamente deve avaliar a decisão e as medidas que poderão ou não ser adotadas no seu estado.